E agora que eu penso ao desafio, nesse som... Desaperto de vítimas... O que eu estou sozinha? A grande missão? A grande missão? A grande missão? A grande, grande. A só ser lucida, eu sou placa... Eu só sei o que você faz em boa Eu não vou mais mais um prazer, não vou mais Eu vou mais, eu vou mais prazer, não vou mais para você Eu não vou mais prazer Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.